Que tipo de monstro? Como assim? Uma cobra! Enorme! Espera, qual o tamanho da cobra? Ei, nossa aldeia foi atacada por uma também! Espera, não fuja! Eu sei coisas sobre cobras grandes! Não decida agora. Nós aguardaremos sua resposta no decorrer da semana. Eu espero ansiosamente sua decisão, Tsunade. E tenho certeza que será a decisão correta. Vamos indo, Naruto. Não vamos achar a Tsunade aqui. Ah, de novo não! Eu pensei que ele tinha esquecido dela! Isso tá ficando ridículo! Pra quantos lugares vai me arrastar ainda? Quando vai aprender? Este é o tipo de lugar onde você pode conseguir informações! Ah, eu devia saber que você estaria aqui! Aquela é a Tsunade? Ela é mesmo uma grande curandeira? Ou ele inventou essa parte também? Tsunade. Em sua sabedoria, a aldeia tomou a decisão de nomeá-la como o quinto Hokage. Ah, este é Naruto Uzumaki. Esse garoto é o da raposa? Vou dizer mais uma vez. A aldeia da folha tomou uma decisão. Eles escolheram você como o quinto Hokage. Eu ofereço trazer seu querido irmãozinho e seu amado de volta à vida. Impossível. Eu recuso. Não, ela não pode estar pensando em aceitar a oferta do Orochimaru. Brincar de Hokage. Tô fora, é um jogo de tolos. Agora chega! Me larga! Está me desafiando? Você só tem coragem, só isso. Vamos resolver isso lá fora, garoto? Não, não. Um dedo. É tudo o que precisarei para derrotá-lo. Lembre-se disso. Ser Hokage é o meu grande sonho. Sim! 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 O quê? Espera! Aquele jutsu é... Eu lembro da vez que ela me acertou um golpe que me fez voar 100 metros na direção oposta. Você e o quarto Hokage são os únicos que podem usar esse jutsu. Me dá três dias e eu vou dominar esse jutsu! Cuidado com o que diz, garoto. Se importa de fazer uma aposta, eu até lhe darei meu colar. Aquela pequena coisa vale três minas de ouro e as montanhas acima dela. Senhora, eu aceito sua aposta! Vamos, Shizune. Não importa o quanto as coisas ficassem ruins, ela nunca postou o colar. Vamos,a gente! Territo Santo. Você. Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou!